Uma semana que lançou o Ioros Divino e nesse vídeo eu gostaria de avisar pra vocês o meu veredito aí. O Ioros Divino realmente é um skip, é uma flopagem total como ele está sendo chamado desde que foi anunciado as suas habilidades. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji. Seja Awakening, vamos conversar um pouquinho sobre o Ioros Divino e também falar pra vocês sobre esse texto que eu deixei no título do vídeo. É skipável, mas essencial em todas as contas. Por que essencial e skipável? Então antes, vou apresentar como é que eu joguei com o meu Ioros Divino. Eu tive a oportunidade de enfrentar também alguns Ioros Divino no PVP. Vou passar aqui a minha experiência da primeira semana de PVP que tivemos com o Ioros Divino também. O que eu achei legal com ele? Hoje nós temos dois metas e meio, porque não é tão meta, mas é um personagem jogável que beneficia muito com o Ioros Divino. Vocês já sabem, nós estamos falando aí do mito Oneiros, que não encontrei, só eu que joguei com o Oneiros. Saiu até um vídeo de PVP do corte da live, né? Vou deixar nos carques também aí pra quem quiser ver. E o Shura, principalmente o Shura. O Shura é o que mais se beneficia com o Ioros. Mas enquanto o Shura estiver no meta, o Ioros é um personagem viável para jogar, que é um combo muito forte. Quando o Shura Divino sair do meta, ter algum counter, ter algum banimento estratégico que não dá pra jogar com o Shura, aí o Ioros realmente vai ficar bem mais obsoleto. Temos como terceira opção viável que eu encontrei os jogadores usando a exclamação de Atena. Bem pontual também, tá? Exclamação de Atena, eu vi a build da exclamação de Atena. Além das minhas dicas de sugestões, da review, né? Do Seja Mestre lá com o Ioros Divino. Também no meu vídeo mostrando os jogadores lendários, as builds dos jogadores lendários com o Ioros Divino, saiu uma exclamação de Atena lá também. Então é um personagem até interessante. Outro, temos vários personagens de ataque físico, sim, mas meta e de alto dano seria mais esses três mesmos e acabou. Os outros são, né? Suporte, não é tão legal assim, mas enfim. Então, primeiro, você tem esses personagens na conta, principalmente o Shura e o Oneiros? Beleza, o Ioros pode combinar. Se não tem o Shura, eu não pegaria nem o Ioros, porque o Ioros é aquele cara que nasceu pra fazer parceria com o Shura, tá? Faz muita falta mesmo. A melhor opção de longe por causa do custo de energia. Um do Ioros e 0 mais 0 do Shura. Deixa o combo muito barato, né? Outra coisa que eu também gostei aqui, que eu tô olhando aqui a minha colinha, né? Pra dos tópicos. Build e banimento o Shum MM. Você tá muito afim de não enfrentar o Shum MM. Então, você bane o Shum MM, cancela aquela build que você tem do Shum MM do Shura, e aí você vai botar o Ioros. Então, ele seria um substituto do Shum MM. E da mesma forma, ah, você não bane o Shum MM, mas o inimigo baniu o Shum MM. Você vai lá e usa a build do Ioros. Mas como eu apresento pra vocês, a maioria dos builds do Shum MM aqui é do Shura. Então, ele fica como uma substituição estratégica do Shum MM. Você tá tendo um win rate muito absurdo com o Shura, que a gente sabe que o Shura tá trazendo muitos win rates aí, pra galera subir no ranqueamento. Então, ou é banir o Shura, ou você tem que saber jogar contra o Shura, porque o Shura tá muito fácil vencer com o Shura divino. Então, ele fica uma estratégia aí com o Shum MM, banindo o Shum. Ou vou banir o Shum, porque tá achando raio de saco, e eu ainda tô querendo jogar com o Shura. Vou lá, bano o Shum, e uso o Ioros. Beleza? Outro detalhe, tem alguns jogadores que usavam essa estratégia, porém, eles colocavam a Luna no lugar. É muito melhor o Ioros do que a Luna, porque a Luna é um personagem muito papel, né? Ela enfraquece muito rápido, é fácil eliminar ela. e o Ioros também, além de ser um pouquinho mais tanque, e quando ele enche também a sua barrinha aqui, com a sua skill 3, ele fica um personagem bem resistente. Quando ele tá com a barrinha cheia, das vezes dá até dó de gastar a flecha da justiça para eliminar alguém, e ele ficar muito vulnerável. Tentar eliminar, né? Que, pô, se for pra eliminar, dependendo da situação, é até da hora, né? Ah, né? Quando você não usa a flecha da justiça? Ah, o próximo personagem é o Shura, o Shura já vai eliminar o cara. Então, eu não uso a flecha da justiça, e aí, o Shura elimina o outro alvo. Ah, o que que eu vou eliminar? Matena. Não, Shion, amor de seus pôs. Vamos usar aí o Ioros pra impedir a imortalidade. Ah, eu acho que colocou a vitória abençoada lá, da Saori, usa aí a flecha da justiça também, desde que eu tenha as energias, né? Tem que ter 4 de energia aqui pra fazer esse combo, que eu tenho que ainda usar o legado heróico, tá? E outro detalhe aqui que eu coloquei, também pra vocês, vale a pena ter assistido no nível 5, que eu upei, mas pra fazer conteúdo pra vocês, pra eu dar mais informações sobre o Ioros, e eu usei pouco. Teve vezes que ele causou muito dano, mas teve vezes que ele não precisava. Ah, o inimigo tava full life, ah, o inimigo tava com uma trepadeira da Júnior, ah, o inimigo que eu queria eliminar tava protegido por um Shion Sapuri. Então, tem algumas situações que ela pode ser oportuno, é legal, sim, ter nível 5, mas como o Ioros é um personagem que não é tão essencial, gastar livro dele, pode fazer com que a gente deixemos de gastar livros em outros personagens essencial. É legal ter nível 5, sim, pode fazer falta em alguma situação, sim, como não, igual eu expliquei pra vocês do Shuro Divino. Ah, eu posso gastar aqui as 3 de energia e executar alguém, mas o Shuro Divino já vai eliminar, o inimigo já tá com poucos pontos de vida, então, não faz sentido eu gastar esses 3 de energias adicionalmente. Então, tem essas situações também. Ah, eu vou usar a flecha da justiça, o inimigo tá com full life, aí eu tento a minha sorte pra ver se ele vai clitar, pra causar um dano legal, ou ele vai dar uma flopada e eu perco o buff do meu Shura, e o Shura vai causar muito mais dano com o legado heroico. Então, tem que ter essas situações que eu prefiro muitas vezes, no caso do Shura, né, usar o legado heroico, ou até mesmo com moneiros, né, dar lá 2 ataques em área, que pode causar muito mais dano, muito mais estragos, e com o Aiolos single target, tá? E, assim, vocês também não investiram no Aiolos, ou ainda estão comprando pra investir no Aiolos, cara, o Aiolos, a parte do ele ser essencial para todas as contas, é que se você quer o melhor dano para chefe, vai ter que ter o Aiolos. O Aiolos, eu não tenho um vídeo aqui, né, gravado, talvez eu faça algum vídeo mostrando meu time alto, que eu uso o time alto, tá? Preguiça de fazer esse manual, demora demais, eu só coloco no alto e a galera vai. Talvez eu traga aí semana que vem, não sei, mas o que que acontece? O Aiolos, ele aumenta muito o dano da equipe, eu quero fazer um vídeo da minha antiga build, do Shun MM, pra vocês verem com a minha nova build do Aiolos, a diferença do dano, só que o meu dano não vai se dar um alvo assim, né, por causa dos up skills, né, meu tá up skills nível 3, então o meu não vai ter 20% aqui de aumento de dano, que seria aqui nível 4, tá? Nível 5 é legal, caso você tenha planos pra usar a flecha da justiça, senão você pode deixar aqui nível 4 mesmo, e aqui, ele não vai dar o dano adicional, né, no nível 4 e nível 5, ele aumenta aí 120%, 120% e 240% de dano adicional do meu Shura, meu Shura não vai ter esse dano adicional, então, né, dependendo aí do buff da build que você tem aí, em alguns times, de boss de legião, vale a pena, ah, eu quando eu fiz o vídeo de 8 sugestões de up skills para o Aiolos, eu disse, faz aí um 1, 2, 2, você já pode usar essa build, já vai dar pra substituir o Shum MM, um 1, 2, 2, é a mesma coisa que o meu, um 5, 3, 3, pra boss da legião, outro detalhe também do Aiolos, dependendo da situação, vai ser mais interessante, que você tirar o seu Shum MM no PVE, e você tá usando o Shura, né, e coloca aí o Shura pra dar uma mitada, ah, você tá precisando de sobrevivência, o Shum MM vai ser melhor, mas você coloca lá um Hypnos, coloca uma Saori, por exemplo, e você quer aumentar o dano do Shura, será legal também um Aiolos, desde que ele já tenha também de preferência, principalmente, né, os Aiolos 1, 1, 4, 5+, né, aqui, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 4, 5, esses aí vão fazer muitos tragos com o Shura divino, beleza? Então, o Aiolos, ele é um personagem legal, que você tem na conta, porque ele vai beneficiar, não somente no PVP, usando as estratégias, principalmente, no quesito banimento, do Shum MM, né, tanto do seu lado, pra você ainda jogar com o Shura, quanto do inimigo, você tá cansado, né, de enfrentar a Shum MM, mas aí você vai tá perdendo a sua build, de duplo turno com o Shura, só tem a Luna, mas como eu disse, o Aiolos é melhor, então você bane o Shum, né, você bane no Shum, você não poderá jogar com o Shum, a partir do diamante, pra quem ainda é ouro, platina, você baneu, você só bane do inimigo, mas na parte do rank diamante, o que que você bane, você não pode jogar também, então se você bane o Shum, pro inimigo não jogar, você não joga também, e assim o Aiolos vem para substituir. Ô Len, o Aiolos é muito ligado mesmo ao Shura? Sim, atualmente no meta, o Aiolos, ele é muito ligado no Shura, é o melhor combo, tá, é igual o Shum MM, hoje a gente vê, praticamente, o Shum MM com o Shura, não vemos mais o Shum MM com o Borboletão, às vezes a gente vê também, o Shum MM com o Cano de Gêmeos, beleza, o Shum MM, ele tem até alguns personagens a mais, no caso, o Cano, né, no caso, o Aiolos, ele vai se limitar mais, por causa que ele não combina com o Cano, ele vai combinar somente com o Shum MM, tem outros combos e tal, eu cheguei a fazer alguns testes, eu vou deixar aí na live, tá, ó, na live, vou deixar a live do Aiolos, um comentário fixado, onde eu testei vários builds, tem a build de gelo, tem essa build aqui, ó, que eu testei aí o Milo, testei também o Afrodite, né, nem todas, não tive alguma, a 3 lutas por cada build aqui, teve a build que eu mais utilizei, mas eu tirei aqui, que é a do, ah, tem que ter do Cardio também, ruimzaça, é, é Cardio né galera, Cardio não funciona na minha conta, eu só, só insisto pra vocês verem, eu ajudando os inimigos a vencerem, e teve a build do Oneiros, mais a do Shuri Divino, na mesma build que eu postei aí, essa semana, então, o vídeo, do, que eu já tenho do PVP, aí, que eu já postei do Corte da Live, vou deixar nos cards também, a review do Oneiros, vou deixar nos cards, e o vídeo dele, no Rank Lendário, eu vou deixar nos cards, caso vocês queiram ver, mais PVP do Oneiros, e, o meu PVP todo, do Oneiros, tá, que eu tenho aí, duas horas de PVP, aproximadamente com ele, link, nada, no comentário fixado, que lá no meu canal de lives, vocês poderão ver, vários, várias lutas do Aioris, agora, eu gostaria, de falar, né, do porém, do Aioris, mas antes, não esqueça, de deixar aquela moral, com o seu like, a sua inscrição, e se possível, compartilhar, reforçando, muitas das coisas, que eu disse aqui, na review, da minha análise, né, quando chega o personagem novo, é, concretizou, é, você fica inspirado, a montar uns vídeos, eu testei também, com a Aiori, né, com, vou até brincar mais, também, de novo, com a Aiori, depois, mas, cara, causa, é, fica, você fica querendo, brincar com o personagem, ah, o Devil Divino, ah, o Doku, ah, o Aiori, ah, o Milo, mas, se você quer meta mesmo, é só o Shuro Divino, então, isso vai fazer com que, fica muito limitado, né, outro detalhe, também, é, se o parceiro seu, foi eliminado, ah, eu montei uma bicha, que só tem um parceiro, é só o Shuro, Shura foi eliminado, ele fica, boiando na luta, assim, ele fica até pior do que a Luna, e até pior do que o Shun, já que o Shun e a Luna, podem dar duplo turno, para outros personagens, o Aiori, não, se você só colocou para ele dar duplo turno, para o Shura, Shura faleceu, então, é muito chato, ah, o Shura foi controlado, por um Yogi Divino, foi exilado, por um Ayakos, acabou, você já perdeu dois personagens, porque, o Aiori nem joga, porque ele precisa, de bufar alguém, para ele encher a barrinha dele, né, aquele negócio de ataque básico, e de ser controlado, você nem conta, com essas estratégias, para ele encher a barrinha, é muito ruim, tá, então, seria esse ataque básico também, só uso, quando o parceiro faleceu também, então, não vale o investimento, de livros azuis, nessa parte, e o que faltou, aqui também, é, baixa quantidade, de opções, né, para você ver, como eu disse para vocês, o Shura, e, o maior problema dele mesmo, é a limitação, de jogar, então, entre você investir, por exemplo, num, cano de gêmeos, né, que você coloca aí, em todo canto, o Oneiros, que é um personagem muito AP, também, que dá para colocar em vários builds, dá para colocar aqui, um Alone, né, estou falando aqui, DPS, mas enfim, dá para você colocar aí, em vários builds, já vamos colocar aqui, Money Gold, que veio para ficar também, personagem aí, excelente, você coloca aí, em qualquer canto também, então, entre personagens, que você vai colocar, em várias builds, ah, vou montar 10 builds, eu consigo montar, 7 builds, com Money Gold, fácil, eu monto 2 builds, com o Aeolus, porque senão, meu time vai ficar muito parecido, só Aeolus, 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 isso perde a graça, no Aeolus, então, por isso, que veio essa frase, ele é esquipável, mas é essencial, para todas as contas, essencial, principalmente, no quesito PVE, porque a gente, quer melhorar o dano, aí, no boss, quando chegar aquele evento, lá do tabuleiro, inspecção do santuário, a gente quer causar muito dano, nos chefes, para, ganhar mais recompensas, causar muito dano, em eventos PVE, quando chegar, para causar, para ganhar mais recompensas, ou até mesmo, no boss da legião, desde que, a sua, legião, né, deixa você causar, dano infinito, no boss, né, que tem aquela legião, que tem limite de dano, para todo mundo, ganhar recompensas, mas, se aquela legião, que, pô, os jogadores, nem fazem questão, de causar dano, aí, pô, quem conseguir matar o boss, lá, ótimo, que pelo menos, todo mundo ganha recompensas, eliminando o boss, aí, você pode utilizar também, para boss, de legião, ou para alguns eventos, de PVE, como eu disse, para vocês também, aprovação de Atena, mangá, você vai poder usar o Ayoros, eu, por exemplo, não uso o Shun-MM, não costumo usar o Shun-MM, no mangá, eu uso o Hypnus, para ser meu curandeiro principal, em mangá, né, então, agora, eu posso usar o Ayoros, e o Shura, para facilitar, com que eu elimine, mais rápido, os inimigos, no mangá, também, e aí, seria isso, galera, esse aí, é a minha análise, do Ayoros, do meu veredito, sobre ele, é um personagem, então, que, é estiloso, é um personagem, que dá para jogar, com uma build, de suporte, principalmente, para PVE, com 16 livros, ele já vai estar, OP demais, mas, já dá para você jogar, com, que é 1, 1, 4, 5, né, a build, PVE, 1, 1, 2, 2, já dá para você jogar, com ele, brincando, só para ativar vínculo, né, é, na minha Zé, eu falei dele, de ativar vínculo aqui, mas, vocês ignoram, tá, isso aqui, são os personagens, que você, que dão buff, para o Aeolus, o Aeolus dá buff, para ninguém, o Aeolus vai dar buff, para os futuros divinos, que chegaram aí, no game, provavelmente, os futuros divinos, vão ter vínculo aí, com o Aeolus, que é uma outra vantagem, para ele, mas, ele tem aqui, o seu templo também, que é uma outra vantagem, do Aeolus, então, você, investindo no Aeolus, vai ter aqui também, o templo, que vai beneficiar, o Shura, é, e é só o Shura, né, o Aeolus, é parceiro do Shura mesmo, outro detalhe também, que, futuramente, pode lançar, novos personagens, que tem um, que combinam, com o ataque físico, com o Aeolus, que ele possa ficar, mais relevante, e não, dependente demais, do Shura divino, como é a situação dele, hoje, tá certo, mas, esse aí, seria o resumo, da situação atual, do Aeolus, eu acho que ele é um personagem, esquipável, mas, é legal, para o PVE, mas, dá para ficar sem, né, fácil, dá para ficar sem, de boas aí, também, na sua conta, tá certo, então é isso, vou ficando por aqui, eu espero que vocês, tenham curtido o vídeo de hoje, se você gostaria, de complementar, alguma coisa a mais, deixa nos comentários, com alguma dica, ou com alguma correção, que eu disse aqui no vídeo, valeu, e fui. Tchau, 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 tchau,